Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já sabe, sempre deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça, e também compartilha o vídeo nas suas redes sociais, com os amigos e o pessoal aí que você conhece, belezinha? Bom, hoje é segunda-feira, vamos dar uma olhadinha aqui no geralzão, o que os nossos NPCs tem à disposição pra nós, lembrando, tá, que você precisa formar alguns itens, entre eles, risco de aço, fragmento de riven e também garra de pafos. Eu vou lembrando vocês aqui com o tempo, tá? Então o primeiro lugar que a gente vai visitar aqui vai ser o nosso amigo Tenshin, aqui em sindicatos, você vai aqui em cima em diversos, e aqui você vem em conclave, belezinha? Deixa eu aproveitar e deixa eu colocar o óculos, né, pra não dar dor de cabeça mais, e vamos lá visitar ele, tá? Com ele, gente, antes de mais nada, vou apertar a letra T aqui, pra então a gente vai trocar isso aqui, ó, essência de aço, belezinha? Rapaz, faz uns dias, faz um parido de tempo que eu tô sem formar, mas tem um estoquezinho aqui que dá pra quebrar o galho, belezinha? Tá, então a gente vai tá usando isso daqui, isso aqui você forma em fazer, liberando pergunte de aço, qualquer coisinha é bem simples, vou esperar você nas nossas livezinhas aqui, ó, ó, cadê, já deu o link? Na Twitch, belezinha? A partir das 18 horas, a gente tem sorteio, tem clã, dá pra jogar junto, tá formando muitas aias, abriendo muitas relíquias, tá? Então a gente vai aqui, ó, vamos dar uma olhadinha ali, vamos colocar em neutro, vamos falar com o Tenshin, tá? Lembrando que essa troca aqui, gente, você tem que fazer o quê? Vamos lá, o pego de aço consiste em liberar todos os planetas, fazer todas as missões, fazer até chegar na jornada nova guerra, liberar as arimãs e liberar sussurros na parede também, belezinha? Bom, vamos lá, falar com o Tenshin lá em cima, e aqui vamos trocar essência de aço com ele, viu o que é interessante no nosso Tenshin essa semana aqui, ó lá, Um raso do pego de aço, que temos aqui, ó, forma umbra, gente, não deixa passar, tá? Não deixa passar porque o Tenshin traz a cada dois meses a forma umbra, belezinha? Tá? E também tem um decodificador de riven, tá? Então isso aqui, a gente vai pegar um riven que a gente acha meio difícil de abrir, ou tem preguiça, e você compra aqui, ó, tá? Custa 20 essências de aço, belezinha? A nossa forma umbra custa, mas na bagatela de 150 essências de aço, não tem como chorar não, rapaz, tem como comprar, mas deixa, ó, deixa o like, porque essa forma umbra aí, ou ela vem alerta, alguns eventos específicos, eu acho que durante um ano, 6 vem do Tenshin, certo? Deve vir Nightwave, vamos pôr mais umas 4, 10, Deve vir aí umas 12 por ano, mais ou menos, mais ou menos, belezinha? Acho que é mais ou menos isso, tá? Show? Então a gente vai gastar 156 essências de aço, lembrando que é só o diagrama, tá? Você tem que gastar ainda mais uma forminha pra construir ela, show? Comprar uma vez, não tem mais como comprar mais, ó, acabou, tá? Aproveita, tem aqui os adaptadores, se quiser comprar também, e alguns bibeloszinhos, entre eles relíquias e efêmeras, show de bola? Essa aqui é bacaninha, essa efêmera aqui, ó, cara, ela custa quantos? 85, ó, é uma caveirona aí. Show de bola? Bom, agora a gente vai em outro lugar aqui, verificar o que outros NPCs tem à disposição lá. A gente vai na terra, ó, foi bacaninha, hein? Na terra, a gente vai ter dois lugares, você vai ter que liberar também, ó. Você vai ter aqui, ó, a... aqui, ó, vigília e ferro. Isso só libera após, tá? Ó, vou clicar aqui. Depois de você ter feito a corrente de Haralds, tá? Aí você vai ter esse acesso aqui, vai ter um NPC chamado Paladino, A gente vai trocar fragmentos de Rivens por Rivens, tá? Eu gasto 30 fragmentos de Rivens por semana, tá? Então, ó, eu tenho essa aqui. Vamos lá dar uma olhadinha aqui, que o nosso Paladino tá no finalzinho, ó. Quem fez o coitinho de Haralds recentemente já conhece esse personagem, e aí quem faz tempo que não faz... Como eu consegui liberar isso aqui? É, fazendo... aqui, ó, Paladino, tá? A gente vai fazer o que com esse Paladino aqui, ó? Lembrando, né? A gente vai usar fragmentos de Rivens. Frag... 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 Mento... Rivens. Show! Você usa 30, um pouquinho mais se quiser, tá? Mas a média que a gente usa aqui por semana é 30, se quiser comprar crédito também, mas... Ele gasta 30 dele, tá? Ele vem em missões aleatórias, gente, mas matou um inimigo exímios, ele acaba vindo, tá? Então vem aqui, vai com o nosso Paladino, tá? Vem aleatório, tá, gente, ó. É aleatório, tá? Clicou aqui, ó, Mod Rivens. Cliquei, comprei. Veio de Kitigan. É... Faz muito de Kitigan, cara. Vou comprar mais outro aqui. É aleatório, tá? E... Escopeta. Escopeta é legal. Escopetinha é legal, tá? E aproveita também aqui, ó, você pega curvas. Belezinha? Pegamos curvas. Show? Olha aí, ó. Belezinha? Tem mais curvas. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui um pouquinho aqui. A gente vai agora lá em Zaniman, tá? Em Zaniman tem um dormitório. Que pertence a Dúviri, né? Não? Desculpa. É... Mas é isso, né? Porque assim, ó. Você tem Zaniman aqui, ó. Você tem dormitório, certo? Aí você tem aqui Dúviri. Também tem dormitórios. Então você tem que dizer que Dúviri pertence a Zaniman ou Zaniman pertence a Dúviri? Hum... Vamos lá. A gente vai visitar os dormitórios. Aqui, a gente vai trocar garra de pafos. Quando a gente mata o boss aqui, ó. Quando a gente mata o boss ali no meio daquela missão, né? A jornadinha. Se você matar no normal, você vem 10 garra de pafos. Patos. Eu não sei qual que é o certo. Se você puder deixar aqui no comentário. É patos ou pafos? Eu não sei o que eu deixo, tá? Ó. Garra de patos. Ou garra de pafos. Eis a questão. Se você puder deixar aqui no comentário. É patos ou pafos? Tá? Eu tenho 140. Se você fizer no aço, vem 15. No Spielpath, né? Se fizer no normal, vem apenas 10. Tá? Mais 10. Eu faço... Eu pego ali, ó. É que faz tempo... Como veio o sussurro na parede, tem muita coisa pra liberar. Então tá difícil farmar aí. E falando aí, igual ao louco, eu não tô fazendo muito garra de pafos. Mas eu fiz um estoquezinho aqui. Dá pra quebrar o galho. E aí? Tá limpando tudo aqui? Deixa tudo ali limpinho aí, hein? Com umas bichinhas, gatinhas aqui. Tem que ser tudo cheiroso. Vamos lá. Vamos aqui. A gente vai falar com esse NPC aqui. Show? A gente vai ver aqui, ó. Mercadorias. Lembrando, tá? Lá nas missões, você dropa também essa aqui, ó. As corujinhas. Quando você abre os enigmas da corujinha. Pode estar comprando algumas coisinhas aqui pra decorar sua nave. Se você se bebelou. E também aqui, ó. Arquivos de culevo. Quando tem a prisão de culevo no mapa, você pode estar também farmando aqui. Pra pegar o seu culevo e a sua arma. Corujinha? Bom. Mas a gente vai trocar aqui garra de pafos por... Opa. Aqui, ó. Pela mercadoria dela. O que temos interessante essa semana aqui? Olha, que interessante, hein? Temos aqui... O que vale a pena? Tem o catalisador. E também o Riven de companheiro. Eu não compraria, não. Eu não uso muito isso aqui, cara. O que vale a pena é isso aqui? São 20 platinas. Então você aí tá... Puxa, eu queria comprar um adaptador. Eu não consigo. Ó. Se você fizer uma horinha... A missão sozinho, tá? Sozinho. Com calma. Fazendo a missãozinha lá no meio de dúvida. Meia horinha você pega, tá? E uma horinha você forma aqui. Bacana. Você põe na sua arma aí e deixa ela mais forte. Isso aqui não vale a pena não, porque você vai poder farmar com esse cê de aço. Lá no Tenchim vende isso, entendeu? Não gasta com isso aqui, não. Não vale a pena. Porque aqui são 25, tá? Eu tô comprando isso aqui, pra mim eu conto mais se a zero. Porque o Tenchim não fala comigo. Ele tem raiva de mim. Belezinha? Então aproveita aqui, ó. Que vale a pena o catalisador. E também o Riven, se você gostar, tiver tempo de farmar. Show? Belezinha? Agora é o seguinte, né? Fizemos aqui o nosso... A gente vai agora lá no acampamento peregrino. Isso vai liberar depois que você fizer... Ó. A jornada da nova guerra. Vamos lá. Nova guerra, tá? A gente vai aqui, ó. Acabou o acampamento peregrino. Vamos falar com ele. Belezinha? A gente vai lá tocar ideia com ele. E também, ó. Deixa eu pegar aqui pra você. Ah! Tá, se tu quiser... Se você é interessante, quiser ajudar o nosso canalzinho aí, ó. Tem a nossa LivePix, tá? Tá aqui, ó. LivePix.gg.br Dan Robson. Se quiser ajudar o nosso canal aí, de alguma forma, né? É... Vale a pena. A gente fica feliz, né? Comprar uma cervejinha no final do dia. Quem sabe? Belezinha? E aí também eu ponho a menção lá no chat. A gente vai conversando com o pessoal aí. Vai jogando junto. Show! Vamos lá. Cadê vocês aqui, ó? Bom, isso aqui, gente. O K.O. só aparece depois que você fizer o quê? Nova guerra. E depois que você fizer a jornada de Trutor de Véus. Belezinha? E com ele, a gente vai formar o quê? Essa moedinha aqui, ó. Provisões, tá? Imortal, esmagachum, blá, 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 blá. Obtenha cinco eliminações. É, tem um pouquinho mais chato. Mas faz a mençãozinha com ele. Formar as moedinhas, tá? Que são essas provisões. Aí fez o quê? Você vai conhecer o Tipper. O Tipper tá aqui. Ele e você vai fazer o quê? Trocar as provisões por itens recentes. Ou não. O que que vale aqui, gente? Ó, tá? Isso aqui, toda semana você tem um cristal desse pra comprar. Comprou, ó. Vai sumir, tá? Ó, comprei. E tchau. Amarelinho foi embora. Foi pro espaço. Amarelinho? Amarelo, amarelo, amarelo. Amarelo. Ah, tá certo. Nossa, eu tô, eu tô, deu branco. Bom. Feito isso, tem umas efêminas. Eu gosto de colecionar cena. Ai, pra que serve cena? Cena, você vai lá no seu arsenal. No seu passe do personagem. Eu mostro pra vocês. Só no finalzinho do vídeo. Aí tem esse aqui também, tá? E tem os mods Prime aqui. E o Stianax, pra você quiser ir farmando. Show. Então eu já gastei as provisões. E também agora aqui, ó. Que legal, ó. Vamos ver aqui na nossa mesinha. Tá? Aqui a gente vai ter a caçadinha de Arconte. Beleza? Eu tenho aqui, tá à disposição, um cristal vermelho. Cristal, um fragmento. Fragmento de Arconte, tá? A minha chance de vir formar dental, quer dizer, um pouquinho mais forte, é 40%. Aí tem defesa móvel. Eu gosto de fazer com a mesa. Eu vou te mostrar essa mesa aqui, tá brava, tá? Interceptação, faço com a mesa também. E aqui não. Aqui já até dá, mas é melhor não. Eu vou com o nosso revelante. Belezinha? Bom, falando nisso. Bom, eu vou te mostrar depois no finalzinho do vídeo. A bíblia da mesa que eu vou usando. E também vou mostrar... O que eu ia mostrar pra vocês? Eu esqueci. Ah. Eu devo dar um baraco agora. Calma aí, Tipper. Deixa eu olhar por aqui, eu vou lembrar. O que eu tinha que mostrar? Ah, tá. As cenas. Belezinha? As cenas. Cenas e a mesa. Vamos lá. Já boto tudo no meu lugar só. Bom, o que a gente tem aqui, gente? Deixa eu pôr navegação também aqui. Lembrando, tá? Você consegue pegar um cristal com o Tipper. E um, né? Na mesinha aqui, ó. Um aqui com o nosso Arcontes. Belezinha? Mas a gente pode vir também aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui pra vocês verem. Deixa eu dar um... Um Esque aqui. A gente vai aqui, ó. Agora em Demos. Tá? Em Demos. Depois que você liberou isso aqui, tá? Suzu na parede. A gente vai ter aqui uma missão chamada Netra. Nela tem a chance... A chance... De vir alguns... Alguns segmentos de Arcontes. Teve uma semana que eu peguei quatro. Mais que compensação teve uma semana que eu peguei nenhum. É muito... Muito rotacional isso aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó. Se ficar maluco aqui, ó. Belecinha. Bode maluco. Show? É com ele que você vai fazer. Só que é o seguinte. Fica esperto, ó. Células Netra. Missãozinha. 5 barra 5. Tem a chance de vir em adaptadores. Cara, a ideia tem que mudar isso aqui. Tem a chance de vir um Arcano. Mas é entre o lendário e o normal, cara. Mas... Isso vai demorar quase um ano inteiro pra conseguir. São 21 deles. O lendário só vem aqui. Eu acho que ela devia fazer o seguinte. Uma dica aí, ó. Tira o Arcano normal e deixa cair só o lendário. A gente vai formar adaptadores. Que é legal, né. O Arcano lendário. Que é bom, né. E também isso aqui, ó. Que pode vir o Fragmento normal ou Fórnia em tal. Belezinha? Que isso aí é sacanagem vir do normal. Normal você vai na missãozinha. Você pega, mata um anjo lá. Você pega. Show? Bom, eu saí daqui. Agora a gente vai lá na minha nave. Eu vou te mostrar a build que eu uso aqui na nossa mesa. Vai ser bem rápido essa partezinha aqui. Pra vocês verem o que eu fiz com ela. A bicha ficou braba, hein. Ó. Essa transição aqui, tá vendo aqui, ó. Ó. Ah, mas que transição horrível esse negócio aqui, né. É. Pra tirar isso aqui, ó. Você faz o seguinte, ó. Você deixa aqui, ó. Deixa aqui em cima do orbital de novo, tá. Aí você... Tá vendo? Não tem acampamento aqui embaixo. Depois do orbital, você volta no normal. Ó, eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Aí ele tira essa transição. Porque fica nesse mapa. Se você deixar pra sempre isso aí, vai e vem essa transição. Isso aí é o chato, né. Porque, ó. Tá vendo? Aí passa aqui, não pega mais nada. Seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui. O que que eu faço com aquelas cenas. Eu vou vir aqui em aparência... É isso? Ó. Aqui em cima. Tirar o modo de captura. Clica aqui, ó. Escolhe uma cena qualquer aqui, ó. Pau! Cena de... Vou pegar uma ceninha pra vocês verem aqui, ó. Demos, certo? Você tira a foto, faz papel de parede. É... Ó. Quer ver aqui, ó. Leal, leal. Dá um pulo aqui, ó. Ó. Vou pegar. Posso pular aqui. Vou dar um tirinho, ó. Vou usar o ult dela, ó. Ó lá. Pistoleira. Pá! Tá. Aperto o 4. Tiro o 4, 4, ult. Aperto o G. Entendendo? No G. Entendendo aí, ó. Você pode fazer aí um print, tá? Pistoleira danada. Entendeu? Faz uma... Faz um... Um... Papel de parede. E aí, vai. Fechou? Vamos sair daqui. Entender o que você percebe, né? Aí tem... Tem tudo... Tem tudo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu tirar a saúde aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Um bagulho aqui, ó. Tá vendo? Rotacionar, ó. Alterar. Painel. Mantando o tempo. Vamos ver o L aqui, ó. Tira o painel. Tá vendo? Pá! E... Você vai tudo aqui, ó. Quer tirar a foto de longe. E também tem coloração, tá, gente? Aí você mexe aí que tem muita coisa pra aprender. Tá? Bom. Vou mostrar a mesa. A build da mesa que eu uso aqui. Pra poder fazer essa parte da corujinha aí. Não. Não é da corujinha ali. Qual que é a corujinha? Não é corujinha. Que bicho que tá aqui? Que bicho que estamos aqui no cristal de arconte. Aqui, ó. É o... É o lobo. É aqui. É bom e de revenante, hein? Essas duas eu faço com a mesa. Com essa mesa aqui. Ali... Até dá, tá? Mas fica esperto. Tá? Eu montei uma build aqui. Só que assim, né? Tá apelativa, tá? Porque... A gente colocou aqui... Tá gerando, né? Colocamos aqui. Eu coloquei aqui. Tá vendo? Isso aqui... Eu tô fazendo muito com essa buildzinha aqui, ó. Não só nessa parte dos... Dos... Fragmentos de aconte. Mas também eu tô fazendo sabe o que? Ó. Isso aqui tá legal, ó. A chance crítica para armas secundárias, tá? Mas esquece. Isso aqui é só luxo. Se você quiser... Vou jogar sem. O que a gente fez aqui? Eu aproveitei que eu tô fazendo... Essa mesa eu tô usando pra poder formar aias lá em demos, tá? O que eu fiz? Eu tirei uma habilidade dela. Né? Quer ver aqui, ó. Eu tirei a primeira habilidade. Certo? E coloquei o gloom. Lembrando, isso aqui eu fiz, gente. Pra só usar ult. Tá? Às vezes eu uso dois a três, né? Pra me proteger e tal. Tirei... Tirei um. Tá? Coloquei o gloom aqui. E fico... O que acontece? Quando eu tô ultado. E também tô ativado a um. Né? Que tá usando o gloom. Meu, ela não morre. Ela vai... Se eu mesmo quiser apanhar. Eu acabo nem usando isso aqui, ó. Eu vou atirando. E recebendo vida. Tá? Aí. Coloquei, deixa eu ver aqui. Ó, que interessante também, ó. Eu fiz isso daqui, ó. Tá vendo? O fleeting e o string elements. Pra poder economizar bastante, né? Porque isso aqui consome. Igual uma palavéia, tá? E coloquei o flowzinho. Isso aqui pra não levar um empurrão. Tá? Dois... O dois... Nós... Dois mods, né? Dois os mods. Dois mods. Aqui um bra. Aí força aqui também, né? Porque aqui dá força e força. Duração, tá? Isso, ó. E esse modzinho aqui dela. Pra poder se movimentar quando usar ult. Tá? Aí coloquei. Projeto de arcana. No aceto crítico, 90% de cadência de tiro. 90% de chance de 120 cadência de tiro. Nas pistolas. Belezinha? E aqui, cara. Na arma dela. Eu tô usando aqui, ó. Radiação. E tóxico. Hum. Lá seria... É, pode ser. Pode ser também. Né? Pra matar aqueles bichos lá. Pode ser isso aqui. Então, eu vou deixar o corrosivo. Pra vocês terem uma ideia. Essa aqui é a build de corrosivo. Ignion, desculpa. Tá com o Ignion ou corrosivo? Ah, corrosivo e Ignion. Isso aqui é bom, hein? Eu tô usando isso aqui, sabe pra quê? Essa build aqui, eu tô usando lá em Demos, tá? Tem uma arma de fogo puro, que eu fiz também pra testar. Show. Tá? E tem essa aqui de radiação com tóxico. Belezinha, gente? Bom, esse aqui é o nosso videozinho, tá? Mais uma vez. Obrigado, você ficou até aqui no finalzinho do vídeo. E aproveitar aqui, ó. Vou deixar aqui o meu link da Twitch, tá? Hoje, segunda-feira, cara. Hoje eu vou estar fazendo live bem cedo. Bem cedo, cara. Hoje vai do meio-dia até meia-noite. Porque eu tenho que fazer tudo isso, né? A questão da Conte e um monte de coisa. Nas três contas. Rapaz, três calos, quinze netra. Ah, que mais? Matar os... Rapaz, segunda-feira eu tiro o dia inteirinho só pro Warframe. Porque não dá, não. Pego o meu domingo e a quinta-feira pra jogar com o louco aqui. Falou, gente? Então, mais uma vez, um brigadão que ficou até aqui. Deixa o like no vídeo. Espero você nas nossas lives. Qualquer dúvida, com as nossas lives, tem clã, tem sorteio. E vamos jogar juntos. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Tchau.